Olá, então aqui eu tenho os desenhos que serão feitos hoje, mas tem uma publicação com todos os materiais lá no YouTube. Eu vou fazer hoje uma versão que é uma versão só com lápis aquarelável para quem está sem os materiais. Então, só observando que quando se trata de vidro, isso já está explicado também no outro vídeo, assistam os dois, assim vocês têm como formar uma ideia mais organizada a respeito. Então, eu tenho aqui o vidro, que está indicado aqui por essa parte, acho que o outro está melhor acabado. Então, eu tenho o vidro e eu vou dar o efeito do vidro aquarelável, começando justamente da parte que está fora, ou seja, lá atrás. Então, eu vou começar com um lápis aquarelável azul, azul céu, azul cian, como vocês quiserem falar. Depois eu vou trabalhar com as pedras e o efeito madeira já foi colocado em outros vídeos, aqui só ficará para complemento. Já foi feito o efeito madeira para lápis aquarelável também. Então, acompanhe por lá. Começamos, então, eu fiz o desenho à mão, estou evitando ao máximo trabalhar com impressões, enfim, para economia de materiais mesmo. Então, vou começar a pintura de cima para baixo e com lápis aquarelável um pouco mais escuro na parte superior. Então, vou fazer uma pintura bem rápida. Lembrando que eu coloquei fita crepe nas esquadrias aqui da porta ou janela, né? É uma porta balcão. Então, ó, colocando um pouco de lápis aquarelável na parte superior e descendo com a parte inferior com lápis mais ou menos até a metade, né? Então, ó, fazendo a pintura com o azul mais ou menos até a metade. Por quê? Porque eu vou descer com essa cor, escurecendo um pouquinho mais lá acima, eu vou descer com essa cor, não degradê, do azul mais escuro para o azul mais claro. Aqui na parte de baixo vai ficar praticamente sem cor. Então, vou colocando aos poucos, porque não posso colocar muita, muita, muito material agora. Então, ó, pintei com lápis aquarelável, tirei o excesso de água e agora vou molhar, né? Então, vejam que a cor, ela parece melhor. E o bom da aquarela é que o... você consegue trazer a mancha e também provocar, né? Esse degradê. Um dos exercícios de aquarela é provocar o degradê. Ó, tô trazendo a cor bem levezinho. Lembrando que o meu papel é um papel comum, ele não é especial para aquarela, porque eu tô também fazendo para que todos os alunos que têm papel canson consigam desenvolver. Então, ó, vai trazendo a cor. A cor é levinho mesmo, pouca cor, né? Na parte superior ficou levemente mais escurecida, na parte inferior levemente mais clara. Então, conforme eu tenho feito nos outros, essa parte da secagem, você tem que deixar secar. Eu coloquei a máscara de fita crepe e vou parando o vídeo para a gente ter a sequência aqui. Então, sempre do mais claro para o mais escuro, nunca colocar a cor de uma vez. Secagem feita, agora eu vou fazer a vegetação. Escolhi vários tons de verdes, ocres, né? Aqui são os ocres que são mais amarelados, os verdes claros, escuros, tons médios, tons claros e um cinza, que eu chamo de cinza quente, que é igual a caneta Magic Color que vocês têm. Mas pode ser qualquer tonalidade também para escurecer. Eu vou começar do tronco, então passar o lápis cinza na parte do tronco. Bom, eu tinha desenhado previamente o tronco. Você pode optar por fazer somente vegetação, se você não quiser trabalhar com essa parte de galho, fazer só folhas, enfim, aquilo que melhor convier para vocês. Essa parte aqui, eu não vou passar água, tá? Eu vou manter assim por enquanto. Eu só vou passar um pouquinho de água quando tiver já as folhagens. Então, esse efeito aqui, como esse desenho é um desenho do livro, desenho a cores, e eu vou dar essas referências para vocês, esse livro tem características mais europeias, né? É um livro que está, inclusive, em inglês, tem tradução para português, um pouco mais recente. Então, ó, fiz aqui os troncos, né? Aí eu vou colocar um pouquinho de amarelo ocre, ou ocre, como vocês quiserem chamar, para dar o amarronzado do tronco. Gente, esqueçam a ideia de que tronco é absolutamente marrom, tá? Não é. Então, ele tem uma variação de cores, de verdes, de ocres, muito grande. Então, aqui eu só, dando um pouquinho do aspecto mais seco, ou mais de casca do tronco. Então, é rápido, não precisa pintar muito, né? O objetivo é que seja mais rápido mesmo. Então, aqui, ó, na base eu estou escolhendo... Vou colocar um pouquinho mais. E aí, começa com os verdes. Bom, os dois verdes mais claros para o mais escuro. Gente, se eu desenho a folhinha por folhinha, eu não vou sair daqui nunca. Então, a intenção é fazer, olha, um emaranhado de linhas que simulam a folha. Pequenos nozinhos, né? Como se fosse um novelo de lã mesmo, mas emaranhado, né? E próximo do tronco. Não posso deixar também tão aberto isso. Então, vamos lá. Próximo do tronco. E aí, fazendo a base de verde, ó. Um nozinho mesmo, emaranhado de linhas. Deixa eu apertar um pouquinho mais o lápis, né? Porque eu costumo fazer bem clarinha, mas como está em vídeo aqui, talvez vocês não enxerguem. Gente, qualquer lápis aquarelável pode ser feito com lápis normal. Se você quiser fazer com lápis normal e dar o efeito do céu, que é esfumado, tenta usar sombra de olhos, maquiagem feminina mesmo, né? Ou masculina, né? Feminina ou masculina. Maquiagem, sombra de olhos, passa um pouquinho, esfuma um pouquinho de sombra azul no fundo e depois vem com lápis, não precisa aquarelar tudo. Então, ó, primeiro subiu. Aqui embaixo também, ó, eu vou fazer a mesma base que tem próximo do piso, né? Uma vegetaçãozinha. Nessa aqui, eu vou molhar um pouquinho, nessa parte de baixo, tá? Só pra dar um efeito especial. Então, fiz na parte de baixo, essa aqui eu vou molhar. Só pra gente ter aí um esfumadinho. Quanto na perspectiva, quanto mais longe tiver as informações visuais, né? Mais clarinhas e acinzentadas elas vão ficando. Então, aqui depois eu vou colocar um pouquinho de cinza. Também ali, na parte superior, eu vou colocar um pouquinho de cinza, definindo um pouco da sombra, tá? Então, vamos lá. Coloquei o verde, vou colocar um pouquinho de cinzas, né? Pra dar esse efeito mais de sombra mesmo. E vou subindo a tonalidade aos poucos. Nada pode ser de uma vez, né? Se você tentar escurecer de uma vez, você pode perder um pouquinho de informação mesmo, de tonalidades claras e escuras aí. Não vai ficando legal, tá? Então, eu coloquei um pouquinho dos cinzas. Eu tô optando por não passar água aqui, porque eu vou conseguir o efeito disso ser vidro, mas com lápis, né? Mas, como eu falei, também pode ser alguns efeitos de sombra que a gente vai colocando. Olha, se eu quiser folhas mais envelhecidas, junto da minha cena, eu coloco um pouquinho de tons mais amarelados, né? Como se essa paisagem ou essa folhagem, ela fosse um pouco mais de inverno ou de outono, né? Então, algumas folhas amareladinhas que porventura aparecem. Ó, também são os emaranhados de linha que estão aqui presentes. Viram? A parte de baixo tá secando, tá? Não mexi mais nela. Molhei lá naquele momento e tô deixando secar. Tá secando aqui naturalmente enquanto eu tô fazendo o outro trabalho. Mas, ó, só pra simular a vegetação que tá lá externa também. Agora, eu vou começar a colocar os verdes mais escuros, né? Então, formando aqui... Olha, veja. Quanto mais eu me afasto, né, das linhas do galho, eu deixo mais levezinho. Aplico o lápis mais levezinho. Que aí vai dando bem o efeito de folha que eu quero, né? Esse emaranhado de linhas é pra dar o efeito de folha. E, mais uma vez, não dá pra você fazer uma folha de cada vez. A coisa não fica com resultado bom. A não ser coisas que são folhagens maiores. Por exemplo, uma folha de palmeira que tenha a folha maior. Então, ó, vou me aproximando aqui do cantinho. Tá vendo? Então, ó, o desenho. A folhagem tá subindo a tonalidade aos poucos. Então, esse emaranhado de linhas fica legal, tem uma resolução boa. Olha, vou me aproximando aqui, né? Dá a sensação de folhas mais claras. Tá subindo. E vou pro verde mais escuro. O verde mais escuro vai dar a sensação de que as coisas, né? Elas estão entre luzes e sombras. Como eu falei, volto a repetir. Cada coisa, a gente tem que ter claros e escuros. Se a gente não tem os claros e escuros, fizer tudo no mesmo tom, não vai aparecer volumetricamente como uma coisa mais 3D. Ampliando aqui um pouquinho. Aplicando os verdes. Muito bem. Não precisa muito mais que isso pra dar o efeito de vegetação. Agora, aqui embaixo, ó, próximo ao cantinho, principalmente, eu vou acrescentar um pouquinho mais desses verdes, ó. Vejam que o papel secou um pouquinho mais. Então, eu vou, ó, passando aqui os verdes pra dar os efeitos. Então, próximo aos cantinhos, eu vou deixar como se fosse uma área um pouquinho mais de sombra, ou mais evidente, né? Posso alterar as tonalidades. Então, aqui ter tonalidades diferentes do que tá lá em cima, pra provocar realmente essa descontragem. Eu posso pôr, inclusive, como simulando algumas florzinhas, umas tonalidades, né, mais avermelhadas, que aí simula que aqui tem flores. É bem interessante também, tá? Então, o vidro praticamente é isso. É colocar o que eu tenho, né, lá de material. Bom, uma coisa que a gente vai precisar fazer, olha, eu peguei um lápis aqui, é o 4B, eu vou precisar simular algumas tonalidades de cinza. Então, ó, eu tô fazendo aqui, na diagonal, algumas aplicações de lápis 4B, pra simular que eu tenho alguns acinzentados, né? Porque o vidro, ele recebe tonalidades acinzentadas de elementos de sombra que estão vindo lá de fora, tá? Então, eu vou, ó, passar a mão, esfregar o algodão, dando a sensação de que eu tenho uma sombra. Pra entrada de luz, eu vou usar uma borracha com a régua. Então, eu coloco aqui uma réguinha, né, nessa parte, e pego uma borracha. Vamos ver, eu deixei a borracha aqui no cantinho, eu uso sempre, olha, uma borracha bem macia, né, que é pra poder dar a sensação, e, ó, eu vou apagar. Então, isso vai dar a sensação de que eu tenho o vidro. Então, eu tenho uns efeitos de claros e escuros, né, com raios aqui. Tô esfregando muito forte o papel, por conta justamente do que eu coloquei de água, né? Então, ó, veja, eu não apaguei no cantinho aqui, porque tá um pouquinho mais molhado. E, ó, você pode usar uma espuminha também pra esfumar o cinza, né? Pode passar um pouquinho de sombra, de olho. Agora, é tirar a fita crepe. Mas eu vou usar o... Ó, lembrando, puxando bem. Eu vou usar o secador pra amolecer bem a fita, e aí, na próxima sequência, eu mostro o resultado. Para fazer a parte das pedras, é importante que vocês observem uma referência, olha. Eu selecionei aqui algumas referências de pedras, que é mais ou menos o revestimento que eu quero. Então, veja, ó, tem cinzas, bejes, alaranjados, enfim. E essas pedras aqui de revestimento, elas não têm um recorte muito regular, elas são bem irregulares, ou seja, mais rústicas, né? Vejam, várias referências. Essa aqui é a mais escurecida. Então, vocês têm que pegar essas referências nesses trabalhos que estamos fazendo, não tem que ter uma única linha de visualização, mesmo porque a gente tá falando aqui de coisas naturais, né? Então, pedra nunca será igual uma da outra. Então, escolham as referências de vocês, ó, a minha é essa aqui. Eu vou usar os cinzas, marrons, alaranjados. Então, veja, ó, os lápis de cores escolhidos, eles têm a mesma característica. Qualquer coisa, eu volto aqui para visualizar. E vou seguindo essa referência aqui o tempo todo. Vou deixar aqui mais próxima de mim para poder usar. Então, vamos lá. Também começando dos mais claros para os mais escuros. As pedras, elas não têm cores uniformes. E eu desenhei bem à mão aqui. Então, eu vou pintar algumas. E é rusticamente, olha. Só que eu pinto numa única direção. Então, seleciono uma das cores e vou fazendo, né? Pinto algumas delas. Escurecer um pouquinho mais para vocês poderem ver. Mas, olha, sempre comecem do mais clarinho para o mais escuro. Vão colocando, né? Essas informações visuais como... De praxe para o seu trabalho. Sempre utilize dessa forma. Então, olha, vou pintando cada uma delas. Gente, eu vou molhar, mas não é necessário, tá? Se você quiser manter só em lápis de cor. Então, veja. Uma pintura rápida, bem despretensiosa. Então, eu usei os beiges. Agora, eu vou usar os ocres, né? Depois os cinzas. Então, algumas têm cores específicas. Não se esqueçam. Vão lá e olhem a referência de vocês. E, ó, gente, esse aqui, essa parte da lateral esquerda, ela normalmente vai ser mais clara porque ela está recebendo luz aqui da porta. Então, a parte frontal é levemente mais escura. E a parte aqui, ó, da lateralzinha dela é mais clara. Então, também fazendo segmento de cor. Não precisa pintar todas as peças. Ó, vou usar aqui o cinza. É um cinza quente, né? Aqui no caso. Olha, se você tiver com as outras referências abertas, aquelas que eu fiz com todos os materiais, eu usei aqui caneta WG1 e caneta CG1 como base. E é bem despretensioso também, ó. Eu não pinto todas. São algumas, são algumas. A pintura também não é muito caprichada, porque vocês vão ver que o efeito da pedra é esse mesmo, tá? Lápis de cores eu vou usar bastante. Então, vamos lá. Olha, eu tenho algumas aqui mais amarronzadas. É um marrom mais alaranjado. Posso também aplicar. Como eu falei, cuidado, não pinte todas, tá? Vamos lá. Agora eu vou molhar. Então, pegue o pincel. Vou pegar um pincelzinho mais fino. Vou deixar ele mais sequinho. O pincel grosso, gente, não há nenhum problema em usar também, porque a pontinha dele é bem fininha. Então, tô usando aqui um mais fininho, mas não há problema. Então, ó, tiro o excesso de água e vou pintar, ó, pedra por pedra. Quando você passa a água, a cor ela fica mais evidente. Então, ó, agora aqui cada uma. Essa eu não pintei, só vou passar água naquelas que eu pintei. Vá com cuidado, uma a uma, não passe o pincel de uma vez, tá? Se você estiver molhando, porque atrapalha. Então, tô molhando aqui na lateral. Veja, a corzinha vai ficando mais evidente. Hora e meia, volte lá pra sua referência. Vou subindo a tonalidade também aos poucos. A pedra, ela é super manchada. Ela não é uma coisa absolutamente regular. Ela tem essas variações. Quanto mais manchadinha você deixar, melhor. O efeito manchado é pra prevalecer. Bom, eu vou fazer, então, a secagem. Vou aplicar um pouco mais em algumas, deixar um pouquinho mais forte. E vou fazer também a secagem, tá? Aqui, eu vou aproveitar um pouquinho, olha, da mistura de cores. Então, onde eu coloquei um pouco mais amarelado, eu coloco um pouquinho de cinza. Não é uma intervenção de pintura total, né? Então, posso pôr nas bordinhas superiores, deixar o centro mais claro. Misturar um pouco mais os pigmentos. Então, aqui que tinha só cinza, tô colocando um pouquinho de ocre. Aqui que tá bem acinzentado também, um pouquinho mais de ocre. Aqui também, então, vou misturando bem as cores. Esse trabalho é bem sutil mesmo. Até eu falo em aula que dá a sensação, ah, não vai sair nada daí, né? Mas sai sim. Fiquem tranquilos que a técnica é essa mesmo. Então, ó. É, aplicando e misturando um pouquinho mais das cores, né? Alguns que estavam muito branquinhos, eu achei que tá muito pálido, né? Tá muito claro. Vou colocar um pouquinho mais de cor. Mistura aqui os ocres. Não perca de vista a sua referência. Volte-meia, olhe lá na sua referência. Então, aqui mais cinza. Deixando, então, um pouco mais caracterizado aqui. Com colorações, né? Pode colocar. E aqui é interessante que, né? Aquela condição de, ah, pinte só na horizontal ou na vertical. Quando se trata de pedras, a gente nem se preocupa muito com isso. Porque elas são bem irregulares mesmo, né? Então, acrescentando um pouquinho mais de outras cores, né? E novamente molhar, tá? Essa já é uma segunda fase de sobreposição de pintura. Pode deixar bem manchado, não há problema. Tá lavando o pincel, trazendo um pouquinho mais de água. Não há o menor problema que fique bem manchadinho. Aqui em cima tem um pouquinho mais, que eu acabei nem colocando. Vamos colocar, então, aqui. Parte superior, né? Misturar com o ocre. E um pouquinho mais de cinzas. Só pra deixar essas primeiras pedras bem marcadas, né? Vou colocar aqui na parte de baixo também. E aí pode molhar, tá? Sem problemas. Pode molhar à vontade. Uma por uma, como eu falei. Se você acha que ficou muito escuro, a aquarela é legal por isso. Que você pode, ó, colocar um pouquinho mais de água que ela clareia. O efeito disso aqui dá depois o acabamento com a canetinha fina. Que nós vamos usar a canetinha fina aqui. Para os acabamentos, ó. Eu não perdi o desenho de cada pedra. Eu misturei um pouquinho as tonalidades. Como eu falei, eu posso, ó, tirar um pouquinho da cor. Se eu molhar o pincel, passar água. E ir tirando aqui, ó. Em cada uma delas. Gente, se vazar, né? Se tiver água por baixo aqui, ou cor por baixo da fita crepe, não se preocupe. A aquarela não é uma coisa que você tenha muito domínio. Ela se comporta exatamente assim. Aliás, a mancha faz parte da estrutura dela. Ó, veja. Ficou bem diluído. Alguns amarelados, outros amarronzados, cinzas, enfim. É esse o resultado, tá? Ela já tá pronta pra última secagem. Eu vou secar e passar a canetinha nanquim. Vocês vão ver que com a canetinha nanquim, esse desenho ele vai, é o que eu chamo de subir, né? Porque, diferente de uma ilustração, de uma foto, isso é uma ilustração. Então, ele tem características desse fazer manual. E é assim mesmo que funciona. Bom, eu adiantei um pouquinho aqui o processo. Eu passei a caneta nanquim. Essa aqui é uma nanquim à prova d'água, que é 06. Essas à prova d'água, pode ser até passado antes a caneta da parte que você fez a coloração de aquarela. Bom, mas aqui consiste em passar essas linhas à mão mesmo, ó. Veja, eu tô passando à mão em cada uma das linhas. E aí, eu vou fazer os acabamentos. Então, assim, entre as pedras, olha, posso até repassar. Entre as pedras, elas nunca são aqui nesse processo, né? Que a gente fez, que é uma pedra mais rústica. Elas não são iguais. E, ó, aqui eu tô mantendo a perspectiva, né? Você tem que observar a perspectiva, a direção da linha, como se tivesse um ponto de fuga imaginário lá no final. Inclusive, ponto de fuga até uma das... partes teóricas que a gente vai fazer. Bom, olha, próximo aqui da porta-balcão com a esquadril, eu, inclusive, posso passar isso, ó, com régua, tá? O que eu fiz à mão foi justamente aqui o trabalho de... A pedra aparece mais quando a gente usa a caneta nanquim, né? Então, algumas partes, mesmo que ela ficar um pouquinho mais grossa, as outras um pouquinho mais fina. E outro detalhamento, olha, com o lápis aquarelável, deu esses efeitos de mancha, né? Mais pertinentes. Se você quiser, você pode até, ó, dar um pouco mais de rusticidade, deixar o lápis mais aparente. Lembrando que as pedras no... Na parte de cantos delas, elas são mais escurecidas. Então, eu posso dar vários acabamentos, deixar mais rústicos, aparecer uma linha mais de textura do papel. Pode colocar, não há problema nenhum, né? Então, as manchas, além daquelas feitas por pincel... Se eu quiser molhar mais agora que eu fiz com o nanquim, pode, porque, como eu falei, essa caneta nanquim, ela é mais... Ela é a prova d'água, então eu posso usar, posso molhar mais, né? Então, essa rusticidade da pedra tem que ficar aparente, tá? Então, elas não têm uma única cor, peguem lá a referência de vocês, podem, como eu falei, usarem bem à vontade essas características aqui das pedras. Uma forma de fazer alguns acabamentos interessantes é fazer alguns pontilismos, né? Que isso deixa, olha, bem levinho, bem parecido com pedra. São pequenos pontinhos, tá? Não precisa colocar em tudo, é bem espalhadinho. Fica bem interessante o resultado final. Algumas linhas aqui que eu vou repassar, ó, que eu acho que fica bom. Fazendo aqui um pontilismo, dando essa rusticidade, né? O efeito de pedra fica bom, é muito fácil, tá? Agora, eu vou passar a canetinha nanquim também aqui, ó, nas esquadrias. Cuidado que a caneta nanquim pode borrar, passe com leveza. Então, é isso que vai dando aqui o detalhe, né? Os acabamentos, ó. Essa linha, ela tá... Por ser uma pedra bal... Uma porta balcão, né? Eu vou deixar ela mais espalhando aqui, o limite do piso e da porta. Então, ajustando as linhas de acabamento, tá? Sigam o desenho original. Nesse ponto, como eu falei, pode passar com a régua, não há nenhum problema. Aqui de teto, né? Com a porta. Os acabamentos da esquadria. Veja lá no desenho original, tem várias linhas, essa esquadria. São acabamentos. A linha preta, eu uso normalmente em todos os desenhos. Quando eu faço esquete, o desenho na rua, diretamente. Quando a gente faz aqui esses acabamentos, todo o desenho tem acabamento com nanquim, tá? Não deixe de colocar. Vou ver o próximo. Veja, né? O desenho sobe aqui no meio. Vou colocar uma outra linha. Aqui indicando, né? Essa porta de abrir. Porta balcão. Porta de abrir. Bom, no desenho, sigam lá, tem algumas referências. Peguem, como eu falei, usem referências de internet. Não há nenhum problema em fazer isso. Sempre. Inclusive, as linhas podem ser bem falhadinhas. Elas podem ter diversas continuidades. Bom, aqui a gente conclui essa parte da pedra e da porta balcão. Gente, eu vou fazer o piso, mas o piso já foi feito em outros vídeos. É o mesmo efeito madeira que foi usado para a mesa, né? Então, usem aquela referência para fazer o piso. Eu vou fazer aqui e já deixar pronto para vocês verem como fica. Lembrando que na aula de hoje eu considero, olha, as pedras e essa porta balcão como a referência de materiais novos, né? Porque a cada aula eu vou colocando materiais novos. Então, hoje, vidro, vegetação e pedra. A madeira será repetida, porque a gente já fez em outro vídeo. Eu fiz aqui o piso, coloquei a mesma técnica que a gente já havia feito em outro vídeo. Agora, eu vou colocar, ó, para fazer o efeito de luz. Vou colocar uma fita crepe, seguindo aqui a esquadria, né? Da porta e, mais uma vez, com a borracha, se você quiser tentar usar maquiagem também, sombra branca, eu vou apagar na vertical, no sentido contrário. Como se estivesse entrando luz ali naquela parte, ó. Veja. Então, tira a fita com cuidado e faz do outro lado, ó. Tá aqui, o papel não tinha secado direito, então, eu vou reforçar aqui, ó, algumas linhas, né? Ó, não perco o desenho. Do outro lado, a mesma coisa. Então, aqui, ó, coloco como se tivesse a luz entrando na vertical. Não esfregue muito se o papel estiver meio úmido, tá? Que no meu caso aqui é isso, o papel está meio úmido. Então, desse lado aqui também eu vou fazer, ó, aqui um pouquinho menos, porque está suavizada a linha. Isso, ó, com cuidado, tá vendo? Então, deu o efeito da luz aqui que a gente gostaria, como se tivesse esse piso brilhante, assim como foi feito nos outros desenhos. Gente, tire a fita crepe com muito cuidado, segurando, ó, pra que você... A hora que você percebe que está começando a pegar no papel, lembrando que o meu papel está úmido, só não vou ligar o secador de cabelo aqui, porque senão o barulho fica insuportado, mas eu vou tirando aqui com bastante cuidado, tá? Ó, a aquarela, ela vaza um pouquinho, mas é uma característica dela, assim como a caneta também. A gente tem que, a gente sempre quer o desenho, né, sem nenhuma borradinha, mas ele acaba acontecendo por conta dos materiais que a gente está usando, né? Ó, tira aqui com bem cuidado. Lembrando que aqui é melhor com o secador, tá? Só tô fazendo pra não ficar realmente... Muito bem. Então, ó, alguns efeitinhos, né? Então, aqui saiu um pouquinho, eu pego um lápis, dou uma retocadinha, nada que a gente tenha que perder o desenho por conta, né, de alguma borradinha que ele possivelmente deu. Então, a gente tem aqui, novamente, o efeito de madeira, o efeito da pedra, a janela, né, com aqui a vegetação, inclusive, na vegetação, eu costumo fazer também uns pontilhadinhos, pra que a gente tenha essa sensação de que algumas folhinhas, né, estão aparecendo um pouquinho mais escuras. Reforçar tudo com a caneta Nankin. Pode ser meio falhando, né? Se você quiser dar a sensação que o piso, né, ele tem, ele vem também na perspectiva, então vai falhando a linha, marcando o piso. Vai soltando, né, quanto mais você vai se distanciando, né, maior vai ficando o piso na perspectiva. Vai soltando, fazendo, a linha vai falhando. Muito bem, então é isso. Nós temos aqui, então, essa cena pronta. E se organizem, fotografem, depois vocês publicam o resultado na área do Blackbird do aluno. Então, vamos lá. Tchau.